Smile and Learn Vamos mostrar o nosso cérebro. O corpo humano tem cinco sentidos. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Vamos conhecer cada um deles. O sentido da visão está nos olhos e nos permite ver as formas, as cores e os tamanhos dos objetos que estão à nossa volta. Olha essa montanha! O sentido da audição está nas nossas orelhas e graças a ele podemos ouvir os sons do mundo. Eu adoro escutar música! O sentido do paladar está na língua e nos permite reconhecer os sabores da comida. Doce, salgado e azedo. Hum, este sorvete está uma delícia! O sentido do olfato está no nariz e graças a ele podemos sentir cheiros. Que delícia é o cheiro desse bolo! Ah, que nojo o cheiro de cocô! O sentido do tato está em toda a pele do nosso corpo e nos permite reconhecer a temperatura, a forma e a textura dos objetos. Está muito frio! Fiquei arrepiado! Agora você já conhece os cinco sentidos do corpo humano. Você lembra de todos? Vamos ver como vai a sua memória. Complete a frase! A visão nos permite... Ver! Graças à audição, podemos... Escutar! O sentido do paladar nos permite... Saborear! Com o olfato podemos... Cheirar! Graças ao tato... Sentimos a temperatura e como são os objetos. Muito bem! Um mundo sem sentidos não seria a mesma coisa, não é? E aí, já pegaram? Sim? Então, vamos lá! Nessa atividade, iremos trabalhar os órgãos do sentido. O órgão do sentido da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato. Isso mesmo! Iremos trabalhar esses cinco sentidos. Isso que são muito importantes para nós, não é? Com a nossa visão, nós podemos ver, podemos assistir, assistir o desenho que gostamos, podemos ler um belo livro. Com a nossa audição, podemos ouvir os barulhos, isso mesmo. Podemos ouvir aquela música que gostamos, podemos também ouvir as pessoas conversando, isso mesmo. Com o nosso olfato, que é o nosso nariz, podemos sentir o cheirinho da comida, ou o cheirinho bom do perfume, ou aquele cheiro ruído, lixo, não é isso? E com o paladar, com o nosso paladar, nós podemos sentir o sabor, isso mesmo, descobrir se o alimento é doce, se o alimento é salgado, se está ruim, se está bom, isso mesmo. E com o nosso tato, que são as nossas mãos, as nossas mãos são tão importantes, como era, nós sentimos as pessoas, como era, nós pegamos o objeto, pegamos a colher para nos alimentar, pegamos o lar para escrever. Então, com as nossas mãos, os cinco sentidos são muito importantes para nós, isso mesmo. E você faz o que? Com a sua visão, com o seu olfato, com o seu paladar, com a sua audição e com as suas mãos. Vocês usam esses cinco sentidos para quê? E agora, é hora de fazer a nossa atividade, não é isso? Então, com os olhos, nós podemos ver tudo o que está a nossa volta, certo? Com as nossas mãos, nós podemos sentir se está frio, se está quente, se está gelado, podemos sentir as pessoas, podemos pegar objetos. Ah, e com o nosso nariz, podemos sentir o cheirinho, não é isso? Com a nossa audição, nós podemos ouvir o barco, tudo o que está a nossa volta. Ah, e com o nosso paladar, podemos sentir os sabores dos alimentos. Então, meu amor, na sua atividade, você vai levar cada imagem ao sentido correspondente. Capricha, deixa tudo bem lindo. Não esquece de pintar, tá bom? Pode pintar, depois que você levar as imagens ao seu sentido correspondente, E você vai pintar, vai deixar tudo bem lindo. Capricha, não esquece, tira a foto e manda lá para o grupo, de a qualquer vez, tá bom? Então, por último, meus amores, só, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Um beijo!